Tristeza que vai, tristeza que vem Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Ai, que saudade, que vontade de ver renascer nossa vida Volta, querida, os teus braços precisam dos meus Meus abraços precisam dos teus Estou tão sozinho Tenho os olhos cansados de olhar para o além Vem ver a vida Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém